O meu Jesus, após ser ressuscitado, Quarenta dias com seus discípulos ficou E ele disse, vou subir para o meu Pai, Mas não vos deixarei órfão, pois vi a Consolador. Nesta conversa de Jesus com seus discípulos, Ele falou estas palavras também, Ficai unidos aqui neste lugar, E permanecer em Jerusalém. Vem, vem Espírito Santo, Vem, vem aqui nos encher, Como meus dias me vendecar sem fim, Vem novamente fazer. Línguas como o que de fogo, Queremos aqui hoje ver. Vem, vem querido Espírito Santo, E nos enche do seu poder. Vem, vem Espírito Santo, Vem, vem aqui nos encher, Vem mais dias, E nesse esforço, Vem novamente fazer. Mas de repente, Veio do céu como vento, Fermente e impeto osso, Encheu a casa em que estavam assentados, E os seus discípulos ficaram cheios de pozo E começaram a falar em novas línguas Conforme o Espírito Santo lhes concedia E foram vistas línguas repartidas em fogo E lá no céu, sobre o Sena que o descia Vem, vem Espírito Santo Vem, vem aqui nos encher Como os dias de vender paz em ti Vem novamente fazer Levante a mão pra adorar, levante a mão pra adorar Checa, olha aí, ó Checa lá embaixo, olha aí, olha aí E o povo não, entendendo o poder de Deus Ficaram ali, muitos assustados E uns diziam, eles estão cheios de pozo Outros diziam, eles estão embriagados O apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo Se pôr de pé e deu a resposta fiel Diz esse povo, não estão embriagados É que se cumpre hoje a profecia de Joel Vem, vem Espírito Santo Levante a mão pra adorar Vem, vem aqui nos encher Como os dias de vender paz em ti Vem novamente fazer Vem, vem Espírito Santo Vem, vem aqui nos encher Vem, vem aqui nos encher Vem, vem novamente fazer Vem, vem Espírito Santo Vem, vem aqui nos encher Como os dias de vender paz em ti Vem, vem aqui nos encher Vem, vem aqui nos encher Vem, vem aqui nos encher Como os dias de vender paz em ti Vem novamente fazer